Olá pessoal, estou aqui novamente na TV Osasco e continuando a nossa entrevista com a doutora Mariana, que hoje vai falar de um tema super importante, que é a tecnologia dos aparelhos que a gente tem hoje disponível para a gente conseguir identificar essa relação das emoções com o estado físico do paciente. Muito interessante. Que nada mais é que é um, é como se fosse um aparelho, uma máquina que consegue identificar, captar e transmitir informações através de impulsos elétricos. É como se a gente estivesse diante de uma ressonância magnética ou uma tomografia computadorizada e a gente consegue captar nesses aparelhos elétricos as mensagens das emoções com o seu estado físico. Através de um aparelho? Sim. A gente consegue ver a relação, por exemplo, se o paciente teve um trauma muito significativo. onde e qual órgão está impactando quando esse paciente se lembra desse trauma. Todas as vezes, é isso que a gente falou, ele aumenta o seu estresse, entra em um estresse crônico e é aquele órgão que fica sendo a vítima. Que na verdade, então, esses aparelhos eletrônicos, eles conseguem captar como se fosse da acupuntura mesmo, captar essas ondas elétricas e repassar essas informações para nós médicos, para seguir melhor esse tratamento. E através desses aparelhos, o paciente, ele recebe através do médico, da medicina integrativa, tudo como o procedimento de tratamento? Na verdade, ele vai mais além. Ele consegue diagnosticar ou ver essa fragilidade desse órgão antes mesmo da doença estar instalada. Isso que é o fantástico. Então, seria antes? Antes. Prevenção? Prevenção, exato. Isso é fantástico, hein? Muito bom. E onde a gente encontra esses aparelhos já? Hoje, no Brasil, tem vários profissionais que a gente usa. Um deles se chama Biofeedback, outro é o VeganTest. Temos uma legião de médicos que a gente consegue realmente fazer esses exames. Então, é só procurar? Sim, com certeza. E no SUS, já tem? No SUS, ainda não. Mas na rede particular, sim? Sim, exato. Então, pessoal, se vocês estão gostando, continuem assistindo a TV Osasco, a redes sociais e o YouTube. Esses vídeos estão disponíveis para todos vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto